Fala galera, bom, já fiz a minha entrada aqui, deixa o jogo rolar que eu vou, vamos ver o que vai acontecer, eu já explico pra vocês, beleza? Esse mercado, se a gente considerar 4 tiros, eu não tomei head nele, mas eu não faço 4 tiros, acho que não precisa fazer nesse mercado aqui especificamente, vamos ver o que acontece aqui no jogo e eu já explico pra vocês, beleza? Bom, enquanto aqui tem que ficar muito ligado aqui pra não perder o time, mas enquanto o jogo tá rolando, o mercado que a gente vai atuar é esse aqui, ó, que no caso deu não tão bom pra gente, beleza, mas vai dar pra explicar direitinho. Tá vendo isso daqui, ó, a gente tá indo pro visitante marcar, visitante marcar não, então a gente precisa que o visitante não marque, então no jogo 10 aqui, ele marcou um gol, no jogo 11, que é o anterior a esse, ele marcou também, e agora no jogo 12 ele marcou, então faz 3 jogos seguidos que o visitante tá marcando o gol. Então, é, isso é muito difícil de acontecer essa sequência, então a chance da gente pegar um green agora, que foi onde a gente fez a entrada agora nesse próximo jogo aqui, que é Austrália e Marrocos, é enorme, e a chance do Marrocos não marcar é muito alta, tá bom? É muito alta, mas a gente vai com cuidado. O ideal é esse cenário, esperar 3 jogos em sequência com o visitante marcando e a gente vai entrar do quarto em diante, que é exatamente o que eu tô fazendo aqui agora com vocês, beleza? Eu já tinha feito a entrada antes, então eu tô entrando de novo agora, mas vamos ver o que vai acontecer, mas o cenário ideal, a dica é, 3 jogos pelo menos, tá? Vamos ver o que vai rolar. Se o próximo jogo for da, se o lance for da Austrália, é green. Beleza, pegamos um green, viram? Não tem mistério, é que é difícil, é chato monitorar esse mercado por isso, que às vezes tem que esperar bastante tempo, bastante tempo mesmo, mas é isso, se você esperar 3 jogos, vou explicar novamente, 3 jogos sem o visitante marcar gol, desculpa, você vai esperar 3 jogos com o visitante marcando gol, em sequência, marcou gol, marcou gol, marcou gol, 3 jogos, ele marcou gol, do quarto jogo em diante, você vai entrar nesse mercado aqui, que é para o time visitante marcar, não. O time visitante marcar, não. A gestão aqui, você tem que tomar cuidado, porque a odd, ela vai variar de 1,60, 1,50 na verdade, que é a odd mais baixa que eu já vi, e até 3, tem uma odd de 3, essa aqui também tá bem alta, mas tem uma odd de 3. Então, é isso, esse vídeo deu sorte, porque eu tava monitorando já, e aí eu comecei a gravar, a gente já pegou o green, mas vamos, vamos, vou mostrar o mercado para vocês com mais calma, ó. Aqui a Tunísia marcou gol, vamos ver se no próximo jogo o visitante faz gol também, que aí fica mais fácil da gente ver, de vocês verem na prática. Então, agora, o que a gente precisa, para a gente fazer a nossa entrada, é que a Escócia marque um gol. Se a Escócia marcar um gol, vai ficar bom para a gente. Mas o cenário perfeito, reforçando, para entrar, é 3 jogos com o visitante marcando, no quarto jogo a gente entra, visitante marcar não. Beleza? Se o visitante tá, é sempre o time de baixo aqui, pode marcar sim, não. Então, o primeiro é o mandante, o segundo é o visitante. Não tem muito erro, tá? Vamos ver se eles fazem um golzinho para nós. Deu uma travada, mas ele errou. Vamos lá, meus friends, façam um golzinho. Boa, beleza. Vou fazer a entrada aqui, porque já foram 2 jogos seguidos que eles estão marcando o visitante, mas o ideal são 3, tá? Vou fazer mais para a gente ver, aproveitar que eu já estou gravando e mostrar para vocês. Deixa eu dar uma travada boa aqui agora. Boa, voltou. Então, beleza. Nosso cenário agora é, a gente precisa que a Finlândia, não, a Ucrânia, que é o nosso jogo, desculpa, não faça gol. Mas o cenário perfeito seria esperar esse jogo aqui na Ucrânia para entrar depois, beleza? Sou o Feijô, né? Nem me apresentei, sabe, rapaziada? Feijô aqui na área. Aproveita que você tá aqui até agora, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo aí para me ajudar, me dar aquela moral, jogador, jogadora. Começamos bem. Começamos bem. Começamos bem. Começamos bem. Começamos bem. Beleza, mais um lance. Se for mais um lance deles, do vermelhinho, já era, acabou. Se não for da Ucrânia, né? Beleza, pegamos um green. Fechou? Acho que deu para entender o raciocínio. Valeu, aquele abraço. Tchau, tchau. E aí, tem uma olhada. Obrigado.